E fala galera, hoje estou começando mais um vídeo aqui, o jogo que estou jogando se chama Templar Un Templar Un Esse jogo é muito bom, vale a pena instalar lá no PlayStory E estamos começando aqui o jogo, vamos jogar Em cada hora que vai passando, o jogo vai dificultando, dificultando, dificultando para a gente jogar gente Também é meio difícil gente Gente, voltei com o vídeo, tinha pausado um pouco Então como eu falei gente, o jogo é difícil gente Para mim, eu acho que é meio difícil gente Que vai dificultando cada hora que passa Ah, e uma coisa gente, a cada nível que passa também vai dificultando Os níveis vão ficando mais difíceis gente Gente, estou com um pressentimento ruim gente Que eu vou acabar morrendo agora gente Não sei gente E galera, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e deixe seu like E aí E aí E aí